Jorge Panzera, presidente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, no Pará, cumprindo agenda em Tailândia, Nordeste do Estado, concedeu entrevista ao jornalista Tassiano Cassimiro do TN Brasil TV. Na ocasião, Panzera comentou sobre as eleições para governo do Estado, deputado federal e estadual, e também confirmou sua pré-candidatura para deputado estadual. O Brasil tem disso, né? De dois em dois anos a gente realiza eleições nacionais. E, pela primeira vez na história do nosso país, nós vamos experimentar uma coisa que outros países já viveram, que é a constituição de blocos políticos mais estáveis. Porque a lei brasileira, e por muita presença inclusive do PCdoB, teve uma alteração significativa que foi a criação do Instituto das Federações Partidárias, que é uma organização de partidos que se juntam para conviver por quatro anos. Então, partidos que têm mais identidade que se juntam. E, pela primeira vez, o Brasil vai ter isso. Algumas federações, e a esquerda em particular, vai se juntar em torno de uma federação, provavelmente, que está já bem adiantada, com o PT, com o PSB, com o PCdoB e com o PV, e que vai discutir o Brasil. Nós vamos participar dessa eleição a partir dessa federação. Uma federação aqui que deve apoiar a reeleição do governador Helder Marbalho, e também deve ter aí como candidato ao Senado, o atual deputado federal e presidente do PT, Beto Faro. E, da parte do PCdoB, nós vamos participar dessa eleição com candidaturas a deputado estadual e deputado federal, apresentando ideias para o Brasil e para o Pará. Nosso estado é um estado muito rico, um estado de uma riqueza muito profunda e muito vinculado a pensar um projeto para o Brasil. Porque nós somos parte da Amazônia. E quando você pensa o Brasil, se você não pensa a Amazônia, você perde muito as coisas, né? Você primeiro tira do ar dois terços do território nacional e dois terços que têm uma profunda riqueza. Então, o Pará, ele precisa ser olhado como parte da construção de um projeto de nação, de um projeto de país que pode olhar as nossas riquezas e fazer delas a serviço do povo brasileiro, do povo paraense. E acho que nós estamos no debate que precisamos fazer sobre 22, botar isso como pauta principal. É preciso encontrar um caminho de desenvolvimento para o estado do Pará. E um caminho que altere profundamente a nossa base econômica. Acho que o governador tem feito esforço em torno disso, mas falta muito a presença do governo federal e também a pandemia impede muitas coisas também para você desenvolver ainda mais. Então, esse debate é um debate que vai estar marcado no nosso sentido, no nosso entendimento para essa eleição. Além disso, como falei, com candidaturas a deputado estadual e deputado federal. Nós estamos construindo uma pré-candidatura a deputado estadual para pensar, inclusive, na Assembleia Legislativa, como apresenta e como faz no debate político, a partir da Assembleia Legislativa, a construção de uma ideia, de um projeto para o nosso estado do Pará. O Pará é um estado que tem uma diversidade muito grande. Aliás, a nossa força é principalmente a partir da nossa diversidade. Aqui nós temos a produção mineral que tem um papel importante. Nós temos a agricultura, a pecuária. Nós temos um estado que tem uma população espalhada por todo o território do estado. Então, é um estado que tem características muito peculiares e importantes que pode pensar um caminho de desenvolvimento mais profundo. E nós temos como principal riqueza a existência de quase 9 milhões de pessoas que vivem nesse território do estado do Pará e que fazem daqui um espaço para viver, para construir a partir do trabalho a sua vida. E a gente pensar esses caminhos é fundamental para nós também. Nossa pré-candidatura, ela tem significado a partir dessa ideia. A ideia de pensar um projeto para o estado do Pará, um projeto que valorize principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras. Quem constrói a riqueza do Pará são justamente os que vivem do trabalho e que fazem do trabalho o seu caminho de construção de vida. E nós precisamos ter essa referência como elemento fundamental, a valorização dos trabalhadores e do trabalho e a valorização das nossas riquezas. O Pará precisa fazer com que as riquezas que nós temos sirvam ao interesse do povo paraense, principalmente. E acho que esse é o significado principal da nossa pré-candidatura a deputado estadual.